Olá, eu me chamo Catarina, sou engenheira ambiental e ecóloga. Trabalho com abelhas em meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu e minha equipe estamos muito preocupados com o desaparecimento das abelhas no Brasil, porque elas são essenciais na manutenção da vida. Através da polinização, elas garantem a nossa alimentação e a de muitos outros seres vivos. Grande parte do seu desaparecimento está relacionado ao surgimento de doenças e parasitas. E ainda pouco se sabe sobre o panorama da sanidade apícola no país. Dessa forma, estamos diagnosticando a saúde das abelhas e inventariando as perdas junto aos apicultores e meliponicultores. Para tanto, criamos um questionário virtual. Gostaríamos de convidá-lo para participar. Clique no link de acordo com a abelha que maneja. Você pode acessar o questionário pelo computador ou pelo celular. São apenas algumas perguntas de marcar e comentar. Manteremos a sua identidade em segredo. Sua experiência pode ajudar a salvar as abelhas. Atualmente, coletamos 629 respostas, mas ainda existem estados com pouca ou nenhuma contribuição. Por isso, precisamos da sua ajuda. Participe e divulgue. Graças às respostas enviadas, descobrimos que na presença de doenças e parasitas, a perda de colmeios chega a ser duas vezes maior para apicultores e três vezes maior para meliponicultores. Os principais parasitas relatados pelos apicultores foram as formigas e a traça da cera, enquanto para os meliponicultores foram os forídeos e as formigas. O abandono de colmeias e morte das operárias foram os principais sintomas relatados pelos apicultores, enquanto para os meliponicultores os principais sintomas foram poucas operárias, favo e alimento, poucas operárias e morte das operárias, dentre outros. Todos esses fatores estão relacionados ao enfraquecimento da colmeia, principalmente por estresse e desnutrição. Criadores em áreas com poucos recursos florais podem levar à desnutrição e morte, principalmente quando o responsável não faz o uso de alimentação complementar. A proximidade de áreas agrícolas e o contato com defensivos agrícolas também podem reduzir o sistema imunológico das abelhas e causar problemas. E para você? Também tem encontrado esses problemas? Você, que admira as abelhas tanto quanto eu, venha participar desse projeto e fazer a diferença. Se você preencher esse questionário, vamos te enviar por e-mail um resumo com as informações importantes sobre os parasitas e patógenos encontrados no Brasil. Compartilhe com seus colegas e participe! Sem você, nós não conseguiremos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto